No canal Tales Baixo Doido É um incrível animal Que faz parte da nossa fauna brasileira Deixa o like Pra quem gosta desse tipo de animal aí Tem um vídeo aí no canal que bate 53 mil visualizações A imagem bem próxima Ela dando um bonde aí Pegar na capivara É isso aí, deixa o like Tamo juntos e misturados Tchau 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 Tchau